A economia brasileira registra crescimento em 2012. Gasolina vai ter mais álcool na composição. Mistura passa de 20% para 25% a partir de 1º de maio. Prorrogado o prazo para agricultores familiares prejudicados pela seca solicitarem recursos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Marinha brasileira dá o primeiro passo para a construção de submarino nuclear. Começa hoje a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A economia brasileira cresceu 0,9% em 2012. Um crescimento impulsionado pelo consumo do brasileiro, que pelo nono ano consecutivo registra aumento. O produto interno bruto, que é a soma das riquezas no país, passou dos 4 trilhões e 400 bilhões de reais no ano passado, de acordo com o IBGE. Por pessoa, isso representa 22 mil e 400 reais. Embora o resultado tenha ficado abaixo das expectativas, o que nós observamos é que houve uma aceleração da atividade econômica ao longo do ano. Uma nítida recuperação da economia brasileira em 2012. Entre as atividades econômicas, o destaque positivo é do setor de serviços, com um aumento de 1,7%. Já a agropecuária, por causa do desempenho da pecuária em algumas colheitas, teve resultado negativo. A indústria também registrou queda, mas apesar do resultado, teve um crescimento nas áreas de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana. O resultado do PIB se dá em boa parte pelo aumento no consumo das famílias, um crescimento de 3,1%. 2012 foi o nono ano em que essa categoria aumentou. Isso significa que o brasileiro aproveitou para comprar mais. Hoje em dia, com tanta facilidade, com tantos parcelamentos, a gente acaba sim comprando bastante. Eu comprei TV, videogame, geladeira, troquei uma série de eletrodomésticos em casa pela facilidade mesmo de parcelamento. Quem não tinha cartão, hoje já tem. E assim, a coisa facilitou demais para o usuário. Está muito fácil para a gente comprar e bom, né? Porque assim as pessoas estão conseguindo adquirir alguns eletrodomésticos que não tinham condições antigamente. O ano de 2012 foi um ano bom. A crise internacional não bateu a porta da família brasileira. E para 2013, a expectativa do governo é atrair novos investimentos e crescer de 3% a 4%. Nós tomamos muitas medidas no ano passado e no ano retrasado que ainda vão surtir efeito. Por exemplo, a redução do custo da tarifa de energia elétrica só entrou em vigor no final de janeiro. Então, ainda as empresas e os consumidores estão começando a se beneficiar dessas medidas. E em 2014, todos esses investimentos estarão em plena atividade, dinamizando a economia brasileira. A Petrobras anunciou um novo recorde diário na produção de petróleo do pré-sal, atingindo 300 mil barris em 17 poços produtores. Desses poços, seis estão localizados na Bacia de Santos e onze na Bacia de Campos. A produção de gás natural nesses locais é de 9,8 milhões de metros cúbicos por dia. A média mensal de produção de petróleo na camada pré-sal no mês de fevereiro já atingiu cerca de 280 mil barris por dia, o que representa um crescimento de 138% nos últimos 12 meses. A partir de 1º de maio, a quantidade de álcool na gasolina vai aumentar de 20 para 25% nas bombas. A mudança foi oficializada hoje. Com mais etanol no combustível, a mistura fica mais barata. Com isso, o governo pretende amenizar o impacto do último aumento do preço da gasolina, que teve reajuste de mais de 6% nas refinarias. Em 2011, o percentual de álcool adicionado à gasolina foi reduzido para 20% por causa da falta do produto. Segundo o Ministério da Agricultura, Isso não deve acontecer agora porque os produtores se comprometeram em aumentar a produção de etanol em 5 bilhões de litros este ano. A Receita Federal começou a receber hoje a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Até as 4 da tarde, 187 mil e 200 contribuintes já tinham enviado a declaração. A estimativa da Receita Federal é que até o dia 30 de abril, final do prazo, cerca de 26 milhões de contribuintes tenham enviado a declaração. O agente de saneamento, Kleber, é organizado em relação a documentos e já está com tudo nas mãos para declarar o Imposto de Renda. Para facilitar esse acerto de contas, ao longo do ano, ele guarda em separado todos os recibos e documentos necessários para preencher corretamente a declaração. Eu junto tudo aquilo para ser o primeiro, para não ter problema, porque se eu cair na malha fina, dá tempo de eu correr atrás e fazer a minha revisão lá. Todo ano, essa contadora faz cerca de 40 declarações de Imposto de Renda de seus clientes. E ela dá algumas dicas para que o contribuinte não caia na malha fina. Todos os documentos, todos os dados, todas as informações que você prestar à Receita Federal, elas são passíveis de comprovação. Por isso, a gente pede para o contribuinte ter essa organização com a sua documentação. Isso evita, inclusive, você cair na malha. É obrigado a fazer a declaração de Imposto de Renda todo contribuinte que recebeu, ao longo de 2012, a partir de R$ 24.556,65. É possível deduzir no Imposto de Renda gastos com empregados domésticos com educação até R$ 3.091,35 por ano do próprio contribuinte ou dependente. Para os gastos com saúde, não existe limite, mas o valor não pode ser superior ao que o contribuinte recebeu de proventos ou rendimentos durante todo o ano. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Até lá, a Receita Federal espera receber 26 milhões de declarações, um recorde em relação aos dois últimos anos. Mais conforto para os motoristas, a arrecadação automática de pedágio nas rodovias que permite o condutor passe pelos pedágios sem parar. O pagamento é feito por meio de cartões magnéticos que debitam em conta corrente o valor do pedágio. Quem quiser dar sugestões para a implantação desse sistema tem até o dia 15 de março. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. O pedágio eletrônico já existe no país. Algumas tecnologias já são colocadas em prática em rodovias federais. A ideia agora é que essas diferentes tecnologias possam se comunicar entre si, permitindo, por exemplo, que um motorista pegue o seu carro em São Paulo e pague o pedágio eletrônico no Rio de Janeiro. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Viviane S., da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Boa noite, Viviane. A tecnologia que vocês querem chegar ali na Agência Nacional de Transportes Terrestres é aquela tecnologia do cartão pré-pago, como os celulares? O pedágio eletrônico já é uma realidade. A intenção da agência é ampliar essa utilização. Existem várias tecnologias e, por meio da tomada de subsídio, a agência quer ouvir os usuários, saber das suas necessidades e também conhecer o mercado para saber o que está disponível. O pagamento antecipado, o cartão pré-pago, hoje a gente faz o pagamento posterior. O cartão pré-pago é uma tecnologia existente. A agência quer analisar para ver sua viabilidade de implantação. Hoje também, o pedágio eletrônico, ele é colocado em prática mais pelos veículos comerciais. Eles optaram mais por esse serviço. A ideia seria ampliar o serviço e chegar aos motoristas nos veículos a passeio? Os benefícios do pagamento eletrônico, que significa que você passa, paga o pedágio sem parar e sem parar na praça de pedágio para fazer isso, é extremamente produtivo, é extremamente benéfico para os usuários. A agência, ela sabe que a atratividade é maior nos veículos comerciais, que eles fazem viagens de longa distância. A ideia que a gente espera com essa tomada de subsídio é agitar o mercado e fazer com que os usuários comuns, os usuários que usem pouco a rodovia, também possam usufruir dos benefícios do pagamento eletrônico. Por exemplo, comprar um cartão de R$ 50,00 e esse cartão permitir que eles utilizem a rodovia no mês, por exemplo, utilizando esses créditos que eles compraram. Exatamente, essa é uma possibilidade. A agência quer conhecer o que o usuário quer, o que ele espera do pagamento eletrônico para poder receber os benefícios de você não ter que parar, você não ter que aumentar o seu tempo de viagem, você gastar menos combustível, você ter menos custo de manutenção, ter uma rodovia que flui melhor. E esse benefício que hoje já existe para o usuário, que tem uma atratividade maior para o usuário comercial, a gente quer saber o que fazer para também atrair o usuário comum. Muito obrigado pela entrevista, voltamos ao estúdio. Foi prorrogado o prazo para financiamentos da linha de crédito para agricultores familiares atingidos pela SICA. A decisão foi do Banco Central. Agora, os produtores rurais, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, têm até o final de maio para solicitarem o cartão emergencial ao Banco do Nordeste. Cerca de 45 milhões de reais vão ser investidos na construção de cisternas, o semiárido. A iniciativa vai garantir o acesso à água a mais de 16 mil famílias de 23 municípios da Bahia, Ceará e Minas Gerais. Isabela Azevedo tem mais informações. Vão ser construídas cerca de 16 mil cisternas para o consumo e 1.050 cisternas para a produção agrícola de pequenas propriedades. Sobre esse assunto eu converso agora com o Marcos Dalfabro, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, diretor. Esse programa, essa ação, além de levar água à casa das famílias, também vai propiciar uma troca de alimentos ali, uma venda de alimentos por meio do programa de aquisição de alimentos, não é isso? Esse programa faz parte do Brasil Sem Miséra, é uma parceria que a gente está fazendo com o Banco do Nordeste, ampliando nossos parceiros. E, de fato, além da água para consumo, que é fundamental no semelhante brasileiro, também permite água para a produção, também proporciona isso às famílias. E isso, obviamente, visa a alimentação daquela família, a segurança alimentar e nutrição daquela família, mas sempre há um excedente. A gente espera que isso aconteça e o governo está pronto para adquirir isso via PAA. E esse excedente vai ser levado para escolas, outras instituições? Com certeza, né? O PAA faz a conexão da produção do agricultor para instituições de ensino, para hospitais e para outras demandas sociais apresentadas para esse consumo. Essa liberação desse valor faz parte de um processo maior, não é? Uma primeira etapa. O que envolve esse processo maior? O governo federal tem uma meta muito audaciosa, colocada pela presidenta da República, no plano Brasil Semizera, pela presidenta Dilma, de construir 750 mil cisternas no semelhante brasileiro. O MDS participa desta ação e essa parceria com o Banco responde a isso. Essas 16 mil cisternas que você acaba de mencionar, elas fazem parte do contrato que nós temos com o Banco, que culminará em 28 mil cisternas, não é? E faz parte de todo esse processo que nós chamamos de universalização do acesso ao agro no semelhante brasileiro. Ou seja, toda família no rural que esteja socialmente vulnerável, não é? Terá ao lado de sua casa uma cisterna nessa parceria hoje com o BNB e com diversas instituições que são parceiras do MDS. E como é que vão ser selecionadas essas famílias? O processo de seleção, ele se inicia como indicação, identificação a partir do cadastro único, não é? O governo federal hoje tem um cadastro social que inclusive sustenta todo o programa Bolsa Família e a partir dessa identificação nós sabemos aquelas famílias que não têm acesso regular à água, não é? A partir dessa informação nós orientamos os nossos parceiros que vão a campo, identificam e fazem o atendimento. Tá certo, diretor. Obrigada pela entrevista. E essas cisternas devem estar construídas até o final do ano. Voltamos aos estúdios. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no Rio de Janeiro. Ela participou da inauguração da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. A unidade faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que tem como objetivo a construção de submarinos convencionais e de propulsão nuclear. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos é considerado hoje um dos mais importantes projetos de defesa nacional. A fábrica de estruturas metálicas, inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff em Itaguaí, no Rio de Janeiro, vai permitir a construção das estruturas, equipamentos e componentes internos dos submarinos. Vão ser construídos cinco submarinos, quatro convencionais, movidos a diesel e energia elétrica. O primeiro deve ficar pronto em 2015. Já o quinto submarino vai ser movido a energia nuclear e deve ser entregue em 2023. Com o submarino nuclear, o Brasil passa a fazer parte do grupo de países como China, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos e França. Os únicos que dominam essa tecnologia. O motor de propulsão nuclear já está sendo desenvolvido pelo Marinha Brasileira em um centro tecnológico em São Paulo. Nós podemos dizer com orgulho que essa obra, ela é produto da iniciativa de várias, de múltiplas instituições privadas e públicas. Podemos dizer que, de fato, com ela nós entramos num seleto grupo que é aquele dos integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, únicas nações que têm acesso ao submarino nuclear. O programa de desenvolvimento de submarinos teve início em 2008 e é resultado de uma parceria do governo brasileiro com a França. O acordo prevê transferência de tecnologia e a formação de um consórcio de empresas dos dois países para a construção de um escaleiro e de uma base naval para os submarinos. O programa de desenvolvimento de submarinos vai gerar 9 mil empregos diretos e outros 32 mil empregos indiretos. Eu acho que a indústria da defesa é, sobretudo, a indústria do conhecimento. Aqui se produz tecnologia. Aqui tem também um poder imenso de difundir tecnologia. Ela difunde o uso de tecnologia que preliminarmente está muito focada e concentrada num ponto que é a indústria de defesa e, na sequência, ela permite que nós generalizemos essa difusão por toda a cadeia produtiva. Além da unidade de fabricação de estruturas metálicas, a cidade também vai contar com um estaleiro que deve ficar pronto em 2014 e uma base naval que deve ser concluída em 2017. Os investimentos no complexo de fabricação, estaleiro e base naval chegam a quase 8 bilhões de reais. Depois, Dilma Rousseff seguiu para a Ilha do Governador, onde inaugurou o Hospital Municipal Evandro Freire. Quase um milhão de moradores vão poder ser atendidos nas unidades de saúde. A unidade conta com 800 funcionários e tem capacidade para realizar, por mês, até 6 mil consultas, 450 internações e ainda 200 cirurgias. De acordo com o Ministério da Saúde, o novo hospital Evandro Freire vai ter 120 leitos. Destes, 73 são para internações, 30 para CTI, Centro de Tratamento Intensivo, e o restante para clínica médica e cirurgias. O hospital conta com 15 leitos exclusivos para internação de dependentes químicos de álcool e drogas, estratégia para fortalecer o tratamento de usuários de crack, prevista no programa federal, crack é possível vencer. Cada leito vai receber 67 mil reais por ano do Ministério da Saúde. Para que a gente possa internar pessoas que são dependentes químicos do crack, sobretudo aquelas pessoas que estão correndo risco de vida, e quando a pessoa corre risco de vida, um profissional de saúde pode avaliar se aquela pessoa corre risco de vida e tem que internar, sim, essa pessoa para evitar que ela possa morrer, estabilizar e depois a gente continuar o tratamento ou na unidade de acolhimento, na comunidade terapêutica, nos CAPs que serão desenvolvidos, no consultório na rua, para você reconstruir o projeto de vida de cada um deles. Um país de classe média quer o quê também? Que é saúde desse tipo, saúde com essa qualidade, saúde ofertada para as pessoas. Nós estamos caminhando, porque isso eu queria dizer para vocês, isso é o compromisso do meu governo. Durante a cerimônia de inauguração, o Ministério da Saúde anunciou também o aumento de repasses para o novo hospital. No valor de 30 milhões de reais. E daqui a pouco, a presidenta participa da inauguração do Museu de Arte do Rio. O museu é a primeira obra entregue do projeto Porto Maravilha, desenvolvido pela Prefeitura para a revitalização da zona portuária da cidade. O investimento total é de 79 milhões de reais. 65 milhões vem do projeto Porto Maravilha, e outros 14 milhões do Programa Nacional de Apoio à Cultura. O museu vai estar aberto à visitação a partir do dia 5 de março. A expectativa é que receba 200 mil visitantes ao ano. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.